Diga! Fala, galera! Aqui é Eduardo Guerra no canal 3Dus com mais 5 minutinhos de guerra. Hoje vou falar pra vocês aqui do Lucidity, que eu já fiz o unboxing pra vocês e hoje eu vou estar falando aqui um pouquinho sobre como é o jogo. Se você interessou, quer ver, ó, viu aqui esse monte de tadinho colorido, ficou curioso, então continua assistindo depois a vinheta. Este episódio tem o apoio da Távola Games. Seja você também um cavaleiro da távola. Então, galera, o Lucidity é um jogo de push your luck. O que significa isso? É aquele jogo que você, digamos assim, você pode, digamos assim, ganhar um pouquinho e se contentar ou você pode arriscar, ganhar cada vez mais, mas também com o risco aí de, digamos assim, se dar mal e não conseguir gerenciar aquilo ali, né? Então, a ideia do Lucidity é que a gente tá aqui entrando aqui num mundo de sonhos, né? E a gente tem que enfrentar aqui os pesadelos, tá? E aí a gente disputa quem vai ser o jogador que vai conseguir os 15 pontos aqui de poder primeiro. E você pode fazer isso sendo um jogador normal ou se tornando um pesadelo no meio da partida. E aí você passa a jogar diferente. Isso é uma das coisas legais aí do jogo. Tá? Então, eu vou mostrar aqui, ó. Essa daqui é uma fichinha do jogador, tá vendo? Então, ela tem vários espaços aqui, tá? Outra coisa que participa da partida é essa bolsinha aqui, que ela vai ter 80 dadinhos desses. São dadinhos pequenininhos, tá vendo? De quatro cores diferentes. E cada dado, ele possui aqui, ó. Tá vendo? Vou botar aqui, não precisa ter. Tá vendo? Ele possui faces diferentes. Fica nessa ajuda do jogador aqui, quais são as faces de cada dado, tá? Então, a gente tem aqui algumas regiões na nossa fichinha, tá? Tem essa região aqui, ó. Que é a região da caça. Se você completar estes quatro aqui, ó. Você perdeu o jogo, tá? E aí, ó. Essa face aqui, ó. Ela só tem uma no dado vermelho. Tá? Tem essa aqui, que é a da... Essa do outro lado aqui, ó. Que é essa luazinha aqui. É a da exaustão. Tá? E aí, se você olhar aqui, ó. Tem alguns dados que tem uma face dessa e tem alguns que tem duas. O amarelinho, por exemplo, tem duas faces de exaustão. A medida que você vai colocando aqui, né? Você pode, digamos assim, no final da sua rodada, se você completar estes três espaços aqui de exaustão, você acaba perdendo pontos com isso. Tá? Você é obrigado a parar a sua rodada e você acaba perdendo pontos com isso. Nessa parte de baixo, né, está a parte de pontuação. É os dadinhos que você vai ganhando pontinhos de poder, você vai colocando aqui embaixo. Tá? E aí, tem no dadinho vermelho, tem uma face que te dá dois pontos de poder. E nos outros dados, por exemplo, o verdinho tem três que dá um, né? E vai variando aí de dado pra dado, normalmente. E aí, tem esse ladinho aqui, que é esse olhinho aqui, um olhinho meio chorando, né? Que é esse lado aqui, ó. Que é a face da sombra, tá? Então, toda vez... Então, primeiro você vai estar colocando, né, essas faces aqui que eu falei primeiro de ponto, da caça, da exaustão, né? Depois, você vai estar colocando aqui na sombra e cada sombra de uma cor que você colocar, ela tem um efeito diferente, né? Então, por exemplo, o azul, você pega o outro dado, rola, resolve a inveja. Ou seja, o outro jogador escolhe um dado seu que tá na sua ficha pra reenrolar, né? O amarelinho, você transforma um dadinho desse do soninho aqui, da luazinha, num de sombra, né? Que eu vou explicar um pouquinho como é que isso aí funciona. E, por fim, né, o vermelho, você move, né, um dado aqui de sombra para essa região aqui que se der os quatro, você... Tá? Então, assim, como que funciona o Push Your Luck, né? Você vai escolher uma trilha aqui, ó. A gente tem aqui, ó, 357, 468 e 579. Então, você vai pegar essa quantidade de dados da sacola, certo? Vai escolher dois pra voltar pra sacola, aí é uma estratégia ali na questão da cor e você vai rolar esses dados. Se depois de rolar, você não tiver perdido, não tiver nada, você pode escolher andar pra frente ou passar a sua vez. Quando você passa a sua vez, você pode tirar ou todos os dados que tem esse negocinho ou apenas um dado de sombra, tá? Então, vai dar a sua estratégia de ir gerenciando aqui. Se acontecer de você chegar a três dados aqui de sombra em algum, né, ou quatro, se estiver jogando com dois jogadores, você meio que vira o pesadelo. E aí você passa a jogar de uma forma totalmente diferente. Aí, na sua vez, você pode consumir poder, né? Que é você pegar um dado da cor do seu espírito pra você, né? Ou você pode... Tá também pegando dados e rolando e colocando na ficha de outros jogadores. E aí, se você chegar também na pontuação máxima sendo o pesadelo, você também pode ganhar o jogo, tá? Então, é bem interessante, né? É um push or luck com dados, né? Ele tem aqui, ó, do outro lado aqui, ó, de cada fichinha dessa de jogador, ele tem um adversário diferente, né? Pra você jogar o modo solo, né? É bem legal também. Já joguei o modo solo. E, assim, ele tem essa questão de você virar o pesadelo. Às vezes é estratégico, às vezes no finalzinho do jogo você virar o pesadelo pra ganhar os pontinhos, né? Ah, tem um negócio que eu esqueci de falar, que você pode gastar esses dadinhos com pontos, né? Pra você tentar... Pra você rerolar todos os dados daquela cor, né? Então, às vezes você vai perder aqui, ou às vezes caiu muito dessa caveirinha aqui do vermelho, você quer dar um twist ali, né? Ou pega muitos dados de uma cor só, né? Pra você poder rerolar caso, né? É precise. E aí, esses dados você vai rerolando, vão vindo aqui pras cartinhas dos espíritos, e aí o que vai acontecer é que caso eles... Ah, e lembrando que quem vira o espírito ganha um poderzinho aqui também, né? Que acaba tendo um efeito e varia de espírito pra espírito, tá? Bom, assim, dando uma visãozinha geral, esse aqui é o Lucid, né? Um joguinho aí de push or low, que tem um tema bem bacana dessa questão do pesadelo, e também dá várias formas aí de você ir gerenciando, né? E ir gerenciando o seu risco aqui, na hora de tá rolando esses dados. Certo, galera? Gostei bastante, né? Manda aí nos comentários o que você achou, ficou com alguma dúvida, certo? Então é isso daí. Um abração e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho